Oi meus amores, hoje eu vou fazer um doce de abacaxi com apenas dois ingredientes, é bem facinho de fazer e vou compartilhar com vocês. Eu dei uma lavada no abacaxi porque eu vou ocupar a casca. Eu vou fazer o chá com ele, só que eu vou cortar diferente. Eu vou fazer assim e eu acho que fica mais fácil para mim. Vou fazer desse jeito aqui ó, pode fazer desse jeito assim ó, desse jeito aqui. Olha como fica mais fácil, tá vendo gente? Pode fazer assim também, cuidado com a mão viu gente, cuidado com os dedos. Tá vendo? Eu vou fazer assim com os dois abacaxi, o vídeo não ficar muito longo, daqui a pouquinho eu volto. Olha as cascas do abacaxi. Agora eu vou reservar e vou fazer desse jeito aqui ó. Vou cortar os pedacinhos, só que se vocês quiser tirar o miolinho, vocês tira, aí depende de vocês. Só que eu vou fazer com o miolinho, vou cortar os pedaços. Eu tô gravando sozinho, tô com medo de... Não tá gravando direito, mas olha aqui, eu vou fazer desse jeito. Eu não vou cortar também pedaço muito pequeno não, vou fazer desse jeito aqui. Eu vou cortar todo o abacaxi. Quando eu terminar, quando eu terminar, eu volto. Eu ia fazer essa receita só com abacaxi e uma chica era de açúcar. Mas eu resolvi fazer com dois abacaxi, porque eu vou querer fazer... Eu vou fazer uma torta e vou ocupar esse doce de abacaxi de abacaxi para mim fazer um recheio. Já cortei todo o abacaxi, olha como ficou bonito. Agora eu vou colocar duas xícaras de açúcar aqui dentro, mas eu não vou colocar água, vai ser a água do próprio abacaxi. Olha só, eu vou colocar aqui dentro dessa panela, vou levar para o fogo, mas eu devia ter colocado açúcar dentro da panela. Vou levar para o fogo, vou colocar no fogo médio, vou deixar cozinhando bem lento, não vou ter pressa não. Olha, já está soltando o líquido. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Deixa eu dar uma mexida aqui e vou levar já para o fogo. Olha como ficou o doce. Eu deixei cozinhando no fogo baixo desde o começo, coloquei a tampa, depois que cozinhou bem, eu retirei a tampa e deixei secando. Olha, com fogo baixo, tive paciência, agora já vou desligar e quando tiver frio, eu mostro para vocês. Olha, meus amores, ficou bem amarelinho. Eu cozinhei bem. Se vocês quiserem cortar os pedacinhos menores, vocês cortam. Aí fica a critério de vocês. Dá para vocês comer puro, dá para vocês fazer recheio. E já estou terminando meu vídeo. Era isso mesmo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele há de querer.